Nupi 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 N Tererere, tererere Chama no filho de louco, eu vou metê-lo, hum, você Nupi, 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 no bio, eu tô a vindógia Oh, se pneu é a cor Atrás de tu, atrás de tu, atrás de tu, atrás de tu, atrás de tu Tinho, no psiquis, no praimbo Atrás de tu, atrás de tu, atrás de tu, atrás de tu, atrás de tu Chama no filho de louco, eu vou meter o louco em você Chama no filho de louco, eu vou meter o louco em você